A polícia identificou um dos envolvidos na morte de um segurança no bairro do Itaigara, em Salvador, no último sábado. Aquela ação terrível, comovente e revoltante por parte de bandidos. O outro segurança ferido na ação dos bandidos continua internado. Vamos ver então as novas informações sobre isso. Vamos lá. Na entrada do condomínio no bairro do Itaigara, em Salvador, moradores fizeram um memorial no local onde o segurança Juscilando Macedo Silva, de 44 anos, foi assassinado no último sábado. Assustados e com medo, quem vive no local ainda está sem acreditar no tamanho da violência. Nós estamos em luto. O pessoal do Alto do Parque está em luto. A gente fica assustado porque está chegando cada dia mais próximo da gente, né? E todo mundo ficou muito, muito abalado. O crime aconteceu no último sábado. Os bandidos armados teriam ingressado no condomínio de luxo, aproveitando a entrada de outro veículo. Minutos depois, renderam um dos seguranças, que teria entrado em luta corporal com os assaltantes. Nessas imagens, feitas por câmeras instaladas na rua, é possível ver um carro e uma moto retornando ao perceber os disparos. No canto inferior do vídeo, aparecem Cleidson Silva, dos Santos, de 39 anos, já ferido, e Juscilando, que teria tentado proteger o colega. Os bandidos se aproximam dos seguranças no carro e voltam a disparar, quando Juscilando é atingido na cabeça. O bandido ainda desce do veículo, pega a arma da vítima e foge. Representantes do sindicato, dos vigilantes, estiveram no local para verificar as condições de trabalho dos colegas. A gente já viu ali, aquela guarita ali é para o porteiro, não é para o vigilante. Isso aqui é uma cobertura para o sol também, não é guarita. A situação do trabalhador, como vocês viram na Câmara, o trabalhador não pode nem se proteger, ficou se escondendo atrás do porte e tudo. A empresa tem que rever essa situação junto com o condomínio. Segundo a polícia, o carro utilizado pela dupla foi roubado na Cidadela, dois dias antes. Um dos suspeitos já foi identificado. O nome não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações. Mas o homem teria uma extensa ficha criminal. A polícia descartou que um paciente que deu entrada no Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, tivesse participação no crime. O segurança, que ficou ferido e permanece internado no Hospital Geral do Estado, também foi ouvido pela polícia. Ele foi ouvido e trouxe informações que são realmente importantes, a fim de que a gente possa delinear toda a ação criminosa e que vão nos auxiliar, com certeza. Olha, a delegada Andréa Ribeiro, que acabou de dar entrevista a Vinícius Cunha, ontem falou que provavelmente esse bandido, esse assassino aí, pertence a uma facção criminosa, que são miseráveis, né? São miseráveis. Matam por matar. Matam porque não prestam, mesmo. Juscelando, tá? Macedo Silva, 44 anos, aparece na imagem. Eu fico pensando, se dói no peito da gente ver essa imagem, imagine a família dele, os amigos, tá? O Condomínio Alto do Parque em Luto, esse rapaz era queridíssimo lá pelos moradores, trabalhava há 17 anos e falava o tempo todo, eu vou ficar junto do meu companheiro de trabalho até o fim. E de fato ficou, e de fato ficou, porque Cleiton chegou baleado na coxa, passou por cirurgia, tá internado no HG, cai no chão, ele tenta proteger o colega, fica atrás do poste, se defendendo, mas os miseráveis que estão no carro roubado, como o Vinícius falou, param o carro pra roubar a arma e matam ele, que usava o colete à prova de balas, mas foi atingido no pescoço. É uma imagem cruel, mostrando, infelizmente, a nossa realidade. Repito, imagino a dor, e fico arrepiado falando isso, das pessoas. Eu não conhecia ele, e fico aqui comovido em saber que um pai de família, 44 anos, trabalhador, honesto, honrado, é vítima de um vagabundo, um miserável, que sai pra matar. Agora eu lhe pergunto, o cara desse pode ficar solto? Não pode. Então se você tem informação, é disso que denúncia, 181, 0, podia ser um parente seu, um amigo seu, as pessoas do condomínio chorando o tempo todo, fizeram um memorial, em homenagem aos dois, principalmente a Juscelando, que morreu dessa maneira, essa barbaridade. Olha esses sujeitos, já sai atirando, olha pra isso. Pra que matar, meu irmão? Vai roubar, eu falo, rouba, assalta, mas não mata ninguém não, pai de família, tá arrependido ou não tá? É que a parte tá vendo o programa e dando risada por aí, infelizmente, é a nossa realidade. Daqui a pouco mais informações sobre essa brutalidade em luto, em luto. Isso aí é motivo de luto, comoção e revolta e pedido, como se fala o tempo todo, de justiça.